Dando continuidade ao estudo dos textos narrativos, veremos nessa aula como a intertextualidade constrói diálogos entre os textos narrativos. Não é uma exclusividade desse tipo de texto, mas como esse é o foco da nossa semana de estudos, então eu vou mostrar para vocês a intertextualidade em textos narrativos. A fundamentação dessa aula será em Micael Baquitim, que defende que o princípio dialógico permeia a linguagem e a condição de sentido do discurso. O dialogismo discursivo é entendido, segundo Baquitim, como não é um diálogo de uma conversa, mas sim uma relação que se estabelece entre enunciador e enunciatário e pela intertextualidade no interior do discurso. É essa questão, é esse ponto que nos toca nessa semana. Junto a Baquitim, eu trouxe para vocês uma citação da Júlia Kistevá, que vai dizer o texto é uma permutação de textos, uma intertextualidade. No espaço de um texto, vários enunciados tirados de outros textos se cruzam e se neutralizam. Então, como esses vários enunciados se cruzam na construção de novos enunciados, de novos textos? Começo com o livro de literatura infantil, Chapeuzinho Amarelo. Ao pegarmos esse livro, imediatamente nos vem a história de Chapeuzinho Vermelho. Porque aqui a gente tem, já pelo título do livro, uma relação de intertextualidade marcada com o Chapeuzinho Vermelho. Nós temos o mesmo significante Chapeuzinho e a mudança da cor, de vermelho para amarelo. Quando a gente começa a ler a narrativa, a gente vai percebendo que há todo um diálogo intertextual entre uma menina, o lobo, só que de uma outra perspectiva daquela que conhecemos com a história original de Chapeuzinho Vermelho. Nessa, selecionei para vocês um recorte do livro para que vocês compreendam. Eu acredito que muitos de vocês já leram, que muitos de vocês já conhecem, mas quem não conhece é importante, principalmente para vocês que estão no curso de pedagogia ir fazendo uma biblioteca com livros de literatura infantil para vocês trabalharem com as crianças do ensino fundamental. Então, eu selecionei essa página. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, com letras maiúsculas, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim. Carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo. E, principalmente, um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Então, aqui a gente tem a marca explícita do diálogo intertextual, de como esse texto retoma o lobo da Chapeuzinho Vermelho. Só que no desenvolver dessa narrativa, que eu espero que vocês realmente tenham o livro, façam essa leitura ou adquiram esse livro, vocês vão perceber que é um desfecho muito diferente daquele que a gente já conhece. Esse outro é um texto, a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo está em foco. Chapeuzinho sai de cena e o lobo ocupa a página dos jornais. O lobo passa a ser o amiguinho da vovó, da mamãe, de todos os animais na floresta. E aqui a gente tem, também, nesse recorte que eu trago para vocês, a marca explícita da intertextualidade, tanto em relação à história de Chapeuzinho Vermelho, né? Essa aqui é a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho, quanto também aqui marcado com o diálogo dos três porquinhos. Como que o lobo funciona discursivamente na narrativa dos três porquinhos, como ele funciona na Chapeuzinho Vermelho, na história original, e como ele aparece aqui, na verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. Lobo é nosso herói. Então, o significante lobo, nesse contexto, já vai marcando uma relação intertextual com os outros contos, com as outras histórias narrativas em que ele aparece. Desse mesmo livro, temos um outro recorte, né? Em que o lobo aparece vestido com um avental, enquanto a Chapeuzinho ia para a escola, o lobo ficava limpando a casa, que já vai construindo uma narrativa diferente daquela do texto original, em que o lobo amedrontava, perseguia, era malvado. Um outro texto também, que eu trouxe para vocês, o inventário do lobo mau, de Fátima Miguez, por onde seu lobo circula. Esse livro é construído todinho com relações intertextuais, em que as histórias em que o lobo aparece, do lobo cordeiro, o lobo raposa, o lobo os porquinhos, o lobo Chapeuzinho, vão costurando a narrativa. Então, por exemplo, aqui, raposa com manto de lobo, quer pasto novo, provar. E aí vai mostrando aqui, o lobo lhe ensinou a lição de carneirinho, carneirão, presa de fácil devoração, de muito boa digestão. A raposa pega logo uma ovelha, mas escuta o galo cantar, onde o galo canta, lá há jantar. Daí também retoma aqui a relação da outra fábula, que é o galho e a raposa. Enfim, como que esses fios, como Júlia Cristevá diz, de um texto vão se cruzando na elaboração de outros textos. E aqui, um outro livro de literatura infantil, O Carneiro Visita o Lobo, o carteiro chegou. Ele é um carteiro que vai visitando muitos personagens dos contos de fadas. E eu selecionei para vocês como o recorte dessa aula foi pegando um personagem, o lobo, para ver como o lobo circula em vários contos e como isso vai construindo esse diálogo intertextual. Então, eu trouxe esse recorte, o lobo e chapeuzinho, que vai mostrar a relação, então, com o texto O Lobo e Chapeuzinho Vermelho original. O carteiro chega, então, tem aqui o lobo vestido de vovozinha, né? A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali sem espera. E aqui nós temos a vovozinha amarrada, o lobo vestido, então, com as roupas da vovó. O quadro em que nós vemos chapeuzinho vermelho com a cestinha, com os docinhos, que ia levar para a vovó. Todos esses elementos, né? Tanto verbais quanto visuais, vão tecendo esse diálogo intertextual. Aqui, trazendo um outro exemplo de intertextualidade na literatura machadiana, né? Quando Bentinho vai ao teatro, assistia a uma peça em que passava Otelo. Otelo e Dom Casmorro, Otelo em Dom Casmorro, né? Jantei fora, de noite fui ao teatro, representava-se justamente Otelo. Estimei a coincidência, via as grandes raivas do Mouro. Não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu, devia morrer. Ouvia as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. Então, como nós sabemos, né? O clássico Dom Casmorro deixa o tema da possível ou imaginária traição no ar. Trabalhos e mais trabalhos, leitores e mais leitores dedicam-se a analisar. Houve traição, há indícios de traição, não há, enfim. E em Otelo de Shakespeare, a gente tem exatamente a mesma temática, em que Otelo acredita, por intrigas feitas na trama, que a sua amada Desdêmona o traiu. E ele acaba suicidando, matando Desdêmona. Então, aqui a gente tem, não é neutra essa escolha, não é por um acaso que Bentinho vai ao teatro assistir Otelo. Isso vai fazendo parte da construção da trama, esse diálogo intertextual. Trago aqui também um outro sistema semiótico, a pintura, para vocês observarem que a intertextualidade não se restringe ao sistema linguístico. não é só da língua, mas ela pode estar presente na pintura, na música, na escultura, em outros sistemas semióticos. Um afresco de Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina, que é a criação de Adão. Toda a beleza, a perfeição imaginada para aquela época, e um diálogo com a pintura, que promove a sátira da criação de Adão com os Simpsons. Quer dizer, por que o Simpsons está aqui para realizar essa leitura retomando a tela anterior? Porque a gente, provavelmente, para provocar um deslizamento de sentidos, uma crítica no que foi pensado para ser um homem sublime, um homem belo, um homem superior. Para isso, a gente precisa saber dos sentidos que circulam sobre a família Simpsons, sobre o que eles fazem, as trapalhadas, para poder entender como o diálogo intertextual vai se manifestar, a carinha de susto dos anjinhos, quer dizer, bem em uma direção oposta ao que nós temos aqui em Michelangelo. Então, ao encontrar esse texto visual, nós retomamos essa pintura, os sentidos dessa pintura. É claro que esse diálogo é compreendido por aqueles que, não só na pintura, obviamente, nos textos, na literatura infantil, na literatura clássica, até em piadas, por aqueles que conhecem os sentidos já produzidos anteriormente e percebem como que eles vão sendo retomados e atualizados. Então, espero vocês na próxima aula, espero que vocês consigam estabelecer essas relações intertextuais, que vocês voltem aos textos narrativos da aula passada para que a gente avance no estudo de textos para a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.